As folhas tão verdes, tão verdes, tão verdes, no meio do frio, e umas saudades tuas lancinantes e sem vontade nenhuma de te ver, e penso que eu gostaria de pintar, porque as letras às vezes se desenrolam tão lentas entre o meu pensar e o frio, terrível, de gelar a língua que não gera a palavra, e eu tão cansada, tão cansada, tão cansada como sempre fui de tudo e com o corpo cheio de querer ser, e as mãos que afagam e lavam e passam e criam crianças que se vão, mijam-nos as filhas, já nem me apetece chorar e o meu amor enlouqueceu nas teclas da música, e já se esqueceu de tudo, tão esquecido, se pudesse não escrevia, nem comia, nem falava com ninguém, cantava só, e numa perfeição tal que o mundo se desvaneceria de susto e fé, num suspiro indelével.